Sim, eu fiz isso, fiz uma thumb forte, um título forte, mas não é clickbait. Eu precisava chamar a tua atenção, porque eu tô desesperado. São 7h14 da manhã e já faz um dia que eu tomei um strike no YouTube. E eu tomei um strike por conteúdo inadequado. Segundo o YouTube, esse meu último vídeo foi considerado perigoso. Sim, ele é perigoso, ele é um vídeo muito perigoso, tá? E se você não sabe do que se trata esse vídeo, eu te explico. Nele eu simplesmente monto um computador e mostro as peças do computador e vou montando ele. E no final eu testo alguns malwares e mostro como que eu removo esses malwares. Eu simplesmente formato o computador no final. É um tipo de conteúdo que eu já venho fazendo há um bom tempo. E não tem nada de errado com esses vídeos. Tem vários canais no YouTube que fazem esse conteúdo há anos, né? O Rato Borrachudo faz esse tipo de vídeo. Tem canal gringo que faz esse tipo de vídeo. Tem canal especializado só nesse tipo de vídeo. Não é nada demais, o YouTube sempre permitiu esse tipo de coisa. Só que por algum motivo, o YouTube identificou que esse meu vídeo aqui é perigoso. Aqui estão as diretrizes do YouTube. E foi nesse tópico que o meu vídeo caiu. Se você der uma olhada, não tem nada a ver com o que eu fiz. Eu não agredi ninguém. Eu não fiz pegadinha perigosa. Eu não ensinei a ferir ninguém. Eu não incentivei nada de errado. Eu não fiz nada violento. Então, o que aconteceu aqui? O porquê que eu tomei esse strike? O YouTube não me explica o porquê que eu recebi isso daqui. Tem um botão, eu tive a oportunidade de contestar o strike. E eu fiz isso. Eu contestei o strike. Só que instantaneamente, quando eu digo instantaneamente, é instantâneo mesmo. Quando eu cliquei em contestar, automaticamente foi negado. Eu não sei o que fazer. Então, eu tô vindo aqui nesse vídeo. Não pra ganhar view, like ou sei lá. Eu tô vindo aqui pra pedir pra você que me acompanhou. Que me acompanha e que quer continuar fazendo isso. Se inscrever no meu canal secundário. Que é esse aqui. O nome não é muito interessante, mas é o meu canal secundário. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Por favor, se inscreva. Eu preciso muito que você faça isso. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô desesperado. Eu já tentei todos os meios. Eu espero que você entenda que eu não tô tentando remover o aviso. Eu só quero entender o que eu fiz de errado pra eu não cometer o mesmo erro. E se você acha que eu tô exagerando, o YouTube não errou nisso. Aqui eu tenho um canal secundário. Eu upei uma música que é de um anime, é do Naruto. Eu só upei aquela música ali. Porque eu só queria deixar ela salva ali. Só que por algum motivo o YouTube removeu esse vídeo. Ele me deu um strike nesse vídeo. E o motivo, ele é muito engraçado. E não, eu não tomei strike por copy. Eu não tomei copyright. Eu tomei o strike por nudez. O meu vídeo foi removido por nudez. Em uma tela onde tinha um Naruto. Com a música do Naruto de fundo. E não é só isso. Eu tenho um canal com os meus amigos. Que é um canal que a gente posta memes, sabe? E em um desses vídeos, que foi eu que editei. Uma daquelas edits que você encontra por aí. Só que tinha uns nossos personagens nesse edit. E era apenas uma edit. E por algum motivo, o YouTube também removeu aquele vídeo por sexo e nudez. Bem, já são 10 da manhã e o YouTube me respondeu um e-mail. Dizendo que o vídeo poderia continuar no ar. Se não houvesse risco imediato de ferimentos graves ou morte. Ou se os indivíduos fossem profissionais. É... É um... Eu não sei nem o que... Eu não sei nem o que falar. Novamente eu venho aqui no final pedir pra você se inscrever no meu canal secundário. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Por favor, faça isso. Essa é a minha única alternativa. Eu não tenho mais o que recorrer. Vocês acabaram de ver o e-mail e o YouTube não vai me ajudar. Então, é isso. Eu... Te vejo por aí.